Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é aqui pra mais um vídeo no canal Antes de começar o jogo entre Flamengo vs Botafogo Eu queria falar pra vocês Qual vai ser a escalação do Flamengo O técnico Reinaldo Rueda Fez algumas substituições no Flamengo Ele mudou quase o time inteiro do Flamengo E o Flamengo vai a campo assim Goleiro Diego Alves Lateral direito Rodinei Zagueiro Rafael Vaz Ele botou o Hever no banco Poupou o Hever pra colocar o Rafael Vaz O Flamengo precisa ganhar esse jogo E ele faz várias substituições Várias modificações No time do Flamengo pra hoje contra o Botafogo E o outro zagueiro Rodolfo O Juan não joga hoje Lateral esquerdo Miguel Trauco O Pará não vai jogar Vai ficar no banco, vai ficar poupado Trauco que joga Meios campistas Everton Ribeiro no lugar do Diego Diego está no banco, também foi poupado Rômulo E Cuejá Atacantes Matheus Sávio pelo lado esquerdo O Matheus Sávio em minha opinião Não deveria entrar no lugar do motorzinho do time Que é o Everton Ele que arranca as jogadas ali pelo lado esquerdo Do ataque do Flamengo O Everton deveria entrar como titular Lado direito do ataque Geovânio Ele tirou o Berrio Um cara que corre bastante Se esforça muito dentro de campo E centralizado O Paolo Guerreiro Em minha opinião Ele não deveria ter feito as substituições Que ele fez no time do Flamengo O Flamengo precisa ganhar Hoje o jogo entre Flamengo Verso Botafogo Então era só esse vídeo Que eu queria fazer rapidinho Pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Já deixa um like Compartilha com seus amigos Com seus familiares E para todas as redes sociais De vocês Para ajudar o canal A crescer cada vez mais Então é isso aí Tamo junto sempre Valeu